E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Caralho que um salto O que é ele? O que é o tibol? Vem te frio no engano A sua rima da solo, mas não precisa vir com esse pijama Canete tá na rima no voo Preste atenção que na batida mano eu chego no show Eu uso óculos, tu usa óculos Só que seu talento é tão minúsculo Não enxergo com o microscópio É óbvio, é tipo uma bactéria Mas agora eu elimino a da tua artéria Da tua artéria, é só que Falou o microfone, mas eu volto É lógico, ninguém lembra o teu Agora eu chego aqui fazendo um improviso fino Como se fosse um fino, mas não é chato igual Chapando os interino Os mano vão levando a rima no subversível Mas pensa só, olha só como você perdeu Perdeu agora o flow e o proceder Proceder aqui na Ocacião Subversível porque mas quebra todo patrão Você falou até de fino, meu alinhado Mas hoje seu estado aqui vai ser finado É isso que eu tenho que falar, tô afiado E com certeza mano aqui sempre preparado Cê sabe que eu sou o cara qualificado Pra acabar com esses caras que não passam de retardado Vai me ficado, cê tá irritado Tá todo gritado, mas vai ser amassado Tá fazendo a nutrição, vai levar essa sem miséria Se eu nem me falar que eu sou tipo uma bactéria Mas no hip hop você só amarela Então eu vou te matar tipo a febre amarela Na verdade te ultrapassa Nele não vai ser amassado E se for mano, tudo passa Cê tá ligado, eu só fico amarela Só que amarela eu tipo Black Yellow, Black Yellow Black Yellow, Black Yellow Nessa praça Você é igual Natal, ninguém come uva passa Eu vou chegando aqui Eu vou jogando mano O meu parceiro vai chegando amassando Black Yellow, isso convém Vou matar seu parceiro e você vai cantar See you again É isso que você pode vencer Ficado aqui na divindade É aqui ponto pra debater Cheio da referência Mas você não é um bicho Referente a você Eu te acho um bicho Só um cara do lado Pensa que é função Tá pensando que é quem O bigardinho do poderoso Jeffão Terminou a volta, DJ! Que isso aí É o homem aí Ele quer É o homem aí 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 Calou uma faca e tava carinha afiada Mas no fim foi só conversinha afiada Afinal de frente cê não arruma nada Seu verso não dá graça Mas é uma palhaçada E seu rap é zoado Cê não manda ataque Cê é batalha de MC Né showzinho de stand-up E cê fica fazendo essas graças aí Mas nessa função de MC Cê não é perigo, sim Palhaçada Vim pra roubar sua vibe Me alimento dos seus medos Me chame de Pennywise É isso que você tem que entender E agora nessa vida Meu chapa Você não vai reverter Falou de um bigode Tirei a barba Isso é verdade Mas mesmo assim Ainda faço uma barbaridade Com esse microfone Aqui esse é meu nome Sou poderoso Eu já tô sendo ouvido Corleone Não dá pra entender Deixos menores O cara acha que fala alto Deixa as rimas deles melhores Tá na cidade Você tá nesse bar Mas já passei nem tem idade Desculpa quem que vim Falar algumas verdades Eu sou um MC Que fala pra nós o nome Mas não faz nem a metade Filha da puta Não importa o tempo Que ele tem de vida Mas você tá ligado Que fica ela rima A gente é uma alma antiga Pois quer ganhar do Daniel Falou de Natal Então de Inmobel É de presente Você ganhar de mim Vamos ao Amairoel Timão do Benel Tranco Lins é da Pinel A garantidade é de Ferrari E o do Nação é de Porto Cel Timão do Benel Cê tá Pinel A minha rima é doce Mas amável como o Fel E eu chego pesado Mostrando que o rap é pesado Cê truta não pare Cê não quer falar Essas meras pra mim Querendo comparar Nós tomamos uma Ferrari Cê vê Fala essa vida pra mim Mas eu digo pra você Verdade boy Fala sobre Papai Noel Mas ele só apresenta Fê o fê boy Aqui meu aliado Mando Clão acelerado E só fala tá ligado Por isso meu terceiro Com nós você não tenta Falando de Ferrari O Google é F-50 Fica o teu céu Não leva a mão Aqui é rap brasileiro Nós produto nacional Não preciso importar Me buscá-la na Itália Vocês são igual palha Só dão falha Falou do volume dele E da frequência Velocidade não é nada Se não tem potência Porque cê presta atenção Quando eu tô no controle É velocidade Aceleração e também Microfone Caralho Terceiro Caralho Terceiro Terceiro Deixa eu ver a quantidade De pessoas que tem Muita falta de vontade Da quantidade de pessoas que tem Vai votar Família Cês ouviram Cês tá ligado Próxima vez que for terceiro Faz um pouquinho mais de barulho Pela ordem Barulho para Mochica e Fractão Caralho Sai daí o rastão Barulho para Cui Garnete Viu como cês podem ir Vai seus cusão Param aí Para aí Tá todo mundo Dormindo Quem vai Parou aí Quem que falou Pega eu Pega o mic Pega o mic Pega o mic Vem pra cima Vamo no seu campo Então Pega o mic Garnete Família então é isso Terceiro e decisivo Round Quem quer batalha pesada Violenta Vão pro alto E grita o seu crânio Garnete na voz DJ Aê caralho Ata sua cabecinha Deixa um beat rolando inteiro Aí nego Deixa um beat rolando inteiro A batalha Caralho Rápido Garnete Vai bater demais Rápido Ele vai perder Rápido Ele vai dormir Rápido Ele vai deitar Rápido Garnete Que chega e vai rimar Ele que chega com velocidade Eu vou falar mano Que eu fiquei até com espasmo Cê tá ligado Ele goza de uma liberdade Só que tem esse O coração precoce do orgasmo Se acusa assuntos não devem ser comentados Tipo esse que se ele sabe já deve ter provado O coração precoce do orgasmo Eu vou deixar o cara Eu vou falar Eu até porque faz um bom improvisado É um MC de respeito Mora no meu lado direito Esqueiro no meu peito Só a minha mãe Você junto com o champanhe Vou acabar com essa banca Até amanhã com o sangue Falou essas fitas, tá distante Cê falou essas fitas e Lu, ficou com ciúme o amante É isso que tenho que fazer aqui direito É esquerdo porque cê não faz sempre direito Vai entendendo que aqui é lamentável Falando de cor, cê é o espírito indomável É isso que você tem que entender Até de criança eu venho aqui pra arrancar sua esperança Nela sua boca hoje cê vai ser reportado Espírito indomável, mas hoje vai ser domado Falando de cor, como fiz um improvisado Esse assunto que você passou já foi visado Mas sempre que entender que eu não tenho carne Com isso é fast food, meu filme é fast wine Eu não gosto de causar briga Só na rima, mas no casal acabo de causar intriga Tá ligado? Ele é meu amigo Eu moro no seu peito, sua rima no meu intestino Tá ligado? Eu valorizo seu talento Eu vim aqui pra melhorar seu relacionamento Não vim aqui criticar nem conheça Vim aqui botar uma pilha porque sei que cê vai pegar Que vai pegar nessa parada Garnet falou de intestino porque plantou é aqui essa cagada É isso que você tem que entender Aqui pra prevalecer parece que eu tô no programa, João Kleber Não é parceiro, nós não é homossexual Mas nessa batalha esses dois aqui vão tomar o pau Só vai prender a referência, eu acho que não Tem inteligência, vocês não tem não Esse é o nível de batalha que queremos, família Esse é o nível de batalha que queremos Cês ouviram? Vocês? Se viram? Pela ordem de rima Barulho para cu e garnete Barulho para mojique e fractão Barulho para cu e garnete